Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre impressora 3D, como escolher, como comprar, dar uma série de dicas para quem está começando aí e quer se aventurar nesse mercado. Alguns anos atrás eu montei uma empresa para dar treinamento para pessoas, startups, empresas. A gente tem uma série de cursos sobre a nova revolução digital, a impressora 3D é um deles, e uma das perguntas mais comuns é qual impressora eu compro? Eu não vou ser muito técnico nesse vídeo, a ideia é dar dica para quem ainda não entende sobre o assunto e quer comprar sua primeira impressora. E a primeira questão é, por que comprar uma impressora 3D? Vai comprar para ficar imprimindo brinquedinhos? Bom, isso também é legal. Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Hoje nós vamos aprender sobre como comprar uma impressora 3D. Exagerei no Dolinho? Tá. Tem uma série de motivos pelo qual seria interessante comprar uma impressora 3D. Primeiro é, esse mais, parece mais fútil, que é fazer bonequinhos e brinquedos e tudo mais. Tem um outro que é muito comentado, que é você imprimir peças de reposição. Esse controle remoto aqui é um exemplo. A linguetinha dele aqui do compartimento onde guarda as pilhas é muito fininho, foi feito realmente para que duas ou três vezes que você usa ele acaba quebrando e eu acabei imprimindo um novo. Talvez não seja o melhor exemplo, porque eu precisei escanear, testei modelagem nessa história e tudo mais, mas existe uma série de peças de reposição que você pode baixar na internet e que são fáceis de modelar e imprimir. Agora, tem motivos mais sérios também, né? Você pode estar comprando impressora para fazer uso profissional, desde prototipagem ou até mesmo fazer produtos finais. Ainda que você use impressoras industriais, que são caríssimas e você vai pagar só o serviço, é importante você ter uma impressora 3D com você, porque a prototipagem tem um vai e volta muito alto. Você mandar para o serviço esperar muito e pagar pelo serviço até essa peça estar redonda é muito, muito complicado. Também é importante entender essa nova tecnologia, porque com ela é possível a gente recriar produtos atuais. Vou dar um exemplo aqui, essa válvula de água. Reparem que existe uma solda nesse cano que sai para a direita. Então, aí você tem um problema de controle de qualidade, você tem um problema de prazo e de custo, mas por que tem essa solda aí? Porque é impossível tirar essa peça como um todo num molde de fundição. Quando você olha para essa versão aqui que foi impressa, você percebe que não tem. Por quê? Porque na impressão 3D você consegue fazer peças complexas que são feitas sem ter um molde de fundição ou um molde de gestão de plástico. Isso faz com que o trabalho seja mais rápido, com menos risco e até, sabendo que você não tem os limites atuais de produção, repensar de vez a peça. Por exemplo, essa outra válvula aqui, ela foi feita num formato muito diferente, mais orgânicos, muitas vezes inspirado pelas formas da natureza. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não fica limitado com a impressão 3D e é possível a gente criar. Isso permite, inclusive, a gente criar produtos e serviços novos. Um exemplo legal é a Love Project. Como é que funciona? Você baixa o aplicativo, você conta uma história de amor, entendendo o seu batimento cardíaco e outras informações do seu tom de voz. E com essas informações, ele usa um algoritmo e consegue fazer um formato de uma mandala, de um pingente, que é a sua história de amor. Ou seja, cada pingente é uma história diferente. Um projeto muito legal e que mostra bem aí o tipo de coisa que a gente pode fazer daqui para frente. E tem um último motivo que é se preparar para o futuro. É uma tecnologia que está impactando muitas indústrias e muitos segmentos. Então, conhecer um pouco melhor como isso funciona e pensar em como isso pode impactar, seja de risco ou oportunidade, também é importante. Um comentário que eu escuto às vezes é Ah, está tão rápida a evolução que eu vou esperar um pouquinho para comprar a minha. Tudo bem você não comprar. Tudo bem você não comprar agora. Mas essa desculpa não vale muito, porque essa evolução rápida vai continuar durante muitos anos. Então, se esse é o motivo, vai demorar muito para você comprar a sua. E qual impressora que eu indico para comprar? A resposta para isso não existe. O certo seria indicar uma impressora para cada tipo de uso e necessidade. Como não é possível fazer isso no vídeo, eu dou uma série de dicas, porque aí você vai conseguir entender exatamente o que faz sentido para você e aí escolher a melhor impressora para o seu caso. Primeira coisa é entender que existem dois tipos de impressora. As impressoras que eu chamo de industriais e as não industriais. As industriais são as impressoras que custam centenas de milhares de dólares e as não industriais são as impressoras que hoje estão acessíveis a todo mundo. Só para vocês entenderem um pouco, essa é a peça mais bonita que eu tenho, ganhou muitos prêmios pela perfeição e pela beleza e é um exemplo de uma peça feita numa impressora que eu chamo de industrial. É possível imprimir uma variedade de material muito grande, de porcelana, ouro, prata, bronze, enfim. Aqui tem alguns exemplos de materiais de metal e que se você anotar tem uma resolução muito boa, um nível de precisão muito bom. E dentro das não industriais, a gente também tem tecnologias como a SLA ou a DLP. Ele não fica preocupado com as nomenclaturas, mas são essas impressoras de resina líquida, talvez você já tenha visto. Como é que funciona? É uma resina líquida, você joga uma luz especial na área onde você quer endurecer e essa resina vai curando e vai formando o modelo impresso. Muita gente costuma dizer que esse tipo de tecnologia é para fazer peças pequenas. Não é verdade. O que acontece é que essas impressoras têm, normalmente, uma resolução muito melhor do que as outras impressoras não industriais, mas elas têm um preço maior, elas são bem chatas de lidar, se mexe com líquido, você tem químico ali, é bem, bem chato de trabalhar. A velocidade delas é mais lenta, a área de impressão costuma ser menor. Então, como você tem aí uma questão de custo-benefício, normalmente, acaba fazendo mais sentido você comprar uma impressora dessa se você realmente precisa de muita precisão e vai trabalhar em peças pequenas. Porém, o vídeo de hoje vai dar dica do que é a tecnologia que é usada em praticamente 100% das impressoras não industriais. É a tecnologia que a gente chama de FDM ou FFF. Novamente, não se preocupa com as nomenclaturas. São as impressoras que usam filamento, então são esses plásticos em fiozinho e ela faz a impressão utilizando isso aqui como matéria-prima. Essas impressoras não industriais saíram de um projeto chamado Happy Happy. É um projeto de código aberto que permitiu muito dessa inovação crescer e se expandir pelo mundo inteiro. tem uma variedade gigante de modelos. Dentro delas você tem as cartesianas, a delta, as polares, ou seja, uma usa a coordenada cartesiano, outra usa as coordenadas polares. Isso não se preocupa. Você tem algumas que usam a bandeja ficar parada, algumas a bandeja move para baixo, algumas a bandeja ali move para baixo, move para frente. Apesar de ter prós e contras em cada um desses tipos, eu acho que com as opções atuais, a escolha da impressora vai ter muito mais a ver com o modelo do que exatamente essas questões que eu falei de bandeja, ou de ser cartesiana, ou delta, enfim. Então, novamente, eu não me preocuparia com isso. A maior parte absoluta dos modelos que você vai encontrar dentro das descrições que eu vou passar aqui são as cartesianas, ou seja, são essas que movem nos três eixos, então X, Y e o Z para fazer a altura e imprimem em uma bandeja retangular. Bom, o que se leva em conta na hora de comprar uma impressora? A maioria das pessoas acaba pensando em resolução. Ah, qual tem a melhor resolução, qual tem a melhor qualidade? Esse não é o termo correto. O que acontece é que a maioria absoluta dessas impressoras imprime camada por camada. Quão fina ela é, ou quão grossa ela é, acaba ditando muito a questão que a gente entende como resolução. Se eu olhar nesse exemplo aqui, cada um desses capacetes foi feito numa altura de camada diferente. Eu vou mostrar também uma macro dessas três camadas. O da esquerda, cada camada tem uma altura de 20% de 1mm, ou seja, 0,2. A do meio tem 15% de 1mm, ou seja, 0,15mm, ou 150 microns. E a terceira tem 0,06, ou seja, 6%. Quando você olha aqui a curva traseira do capacete, dá pra ver bem a diferença. Então muita gente acaba comparando impressoras nesse sentido. Ah, qual o tamanho da camada que essa impressora é capaz de fazer? É um erro achar que a altura da camada é o que dita a qualidade da impressão. Nós estamos falando de uma questão física e que isso passa por uma série de dificuldades, de resfriamento, de velocidade, de precisão, que vai além da questão da altura da camada. Quem está procurando impressora pra comprar vai notar que é muito comum os produtores de impressora 3D usarem essa corujinha pra mostrar a qualidade da impressão. Por quê? Porque essa corujinha é o melhor dos mundos. Ela é muito fácil de imprimir para a impressora. Fazendo um paralelo, é que nem quando você vai comprar a TV e você entra na loja e todas as TVs estão mostrando uma loja maravilhosa de paisagem que foi feita pra deixar aquela TV bonita. Mas eles não mostram, por exemplo, videogame com cenas rápidas ou alguns tipos de filme onde poderiam mostrar a diferença brutal de qualidade entre um modelo e do outro. E pra entender a diferença de qualidade, a melhor coisa é imprimir um teste. Existem vários modelos de teste, né? Esse é o mais famoso, que é esse barquinho. Na descrição do vídeo eu tô colocando o link de tudo isso que eu tô falando, então esse barquinho e outras coisas vocês vão conseguir achar esses links todos. Vai no showroom da empresa que tá vendendo, pede pra imprimir esse barquinho, lá no site do barquinho tem os settings exatos de como se deve imprimir, porque aí você consegue comparar exatamente um barquinho de uma impressora com outro fabricante em outra impressora, porque a configuração de impressão também vai mudar muito a questão da qualidade. Talvez esses caras fiquem putos comigo, porque é um saco ter que imprimir um barquinho pra cada cara que queira comprar uma impressora, mas é uma sugestão que eu acho válida. Próxima pergunta, nacional ou importada? Olha, tanto aqui quanto lá fora tem modelos muito bons e modelos muito ruins. Então, não existe diferença entre comprar uma impressora nacional e importada no ponto de vista de qualidade. Porém, as boas impressoras que tem lá fora, na hora que você coloca custos de importação, imposto, taxa e lucro, o preço acaba sendo muito, muito alto. Você tem impressoras que acabam chegando aqui por 20, 25, 30 mil reais e que tem impressoras equivalentes aqui por uma fração desse preço. Outra coisa, quando você compra uma impressora nacional, você não tá só ajudando a economia local, mas você também tá comprando uma impressora que você vai ter suporte local, que você vai ter reposição de peças muito mais fácil. Então, ainda que no ponto de vista de qualidade não faça muita diferença comprar uma nacional de uma importada, a minha sugestão é comprar uma impressora nacional. Área de impressão. Imprimir é demorado. É muito chato imprimir peças grandes. Então, a não ser que você tenha realmente necessidade, a área de impressão não vai fazer muita diferença. Já vi gente gastando dinheiro comprando impressoras com uma área de impressão muito grande e nunca teria usado nem um terço da área disponível. Porém, se você precisa imprimir peças grandes, a área de impressão faz muita diferença. Porque como nós estamos falando de centímetro cúbico, se você vai imprimir, por exemplo, uma roupa, um cosplay, às vezes, uma peça grande pode significar duas impressões numa impressora e em outra, seis impressões. E isso na prática é ruim porque você vai ter mais peças onde você vai ter que soldar, colar, enfim, lixar e pintar. Então, não é só tempo de impressão que você perde. Você também vai ter um tempo muito maior na finalização. comprar kit ou montada. Tem muitas impressoras hoje que, por uma questão de custo, eles vendem opcionalmente ela em kit. Ou seja, vem as peças, você mesmo tem que montar a impressora e você mesmo tem que configurar. Eu só recomendo o kit em situações muito raras. Por exemplo, pessoas que querem passar a fazer assistência técnica de impressora ou montar e vender sua própria impressora, aí comprar um kit é uma das maneiras interessantes para esse cara aprender todos os mínimos detalhes que tem na impressora 3D. Você vai pagar 400, 500 reais mais caro para ter o mesmo modelo montado e você não vai ter dor de cabeça. Principalmente se você é uma pessoa que nunca teve impressora 3D na vida. Não vai funcionar, você não vai saber se foi uma configuração do software, se está mal calibrada, enfim, apanha-se bastante para montar e para calibrar. Antes de dar a próxima dica, é importante você entender que softwares que se usam em uma impressora 3D. Então a gente tem software de modelagem onde você vai fazer os modelos 3D, nada impede também que você baixe, tem uma série de modelos prontos que você pode baixar na internet. Depois, quando você tiver esse modelo em mãos, você vai passar em um software que a gente chama de fatiador. E por que chama fatiador? Lembra que a maioria absoluta das impressoras 3D imprime fatia por fatia. Então o que acontece? Com o modelo 3D você vai passar por um software, esse software vai fazer o fatiamento e ele vai gerar um código que vai ensinar para a impressora exatamente o que ela tem que imprimir. Qual a velocidade, onde vai o bico, o quanto o bico esquenta e assim por diante. A impressora em si ela é burra. Ela tem os motores, ela tem lá a inteligência para controlar esses motores, mas ela não sabe pegar um objeto 3D e imprimir esse objeto. Quem diz para ela é um código e esse código vai dizer exatamente passo a passo que ela tem que cumprir. Esquenta o bico, solta tanto de plástico nessa velocidade, nessa direção e assim por diante. Apesar de ser raro, algumas impressoras 3D usam um software fatiador proprietário. O que quer dizer isso? Quer dizer que você só pode fazer o fatiamento no software dela. E, tirando as exceções das impressoras industriais, ou seja, essas impressoras que nós estamos falando hoje, eu não recomendo comprar uma impressora desse tipo. Por quê? geralmente, ainda que eles vendam como um software mais fácil e até pode ser mais fácil, eles são muito limitados e eles evoluem muito pouco. E os softwares abertos evoluem com uma velocidade muito grande, não só de correção de bug, mas de novos recursos. Então, eu não recomendo nenhuma impressora, apesar de ser raro, que use um software de fatiamento proprietário. Isso é fácil de descobrir, é só perguntar quais os softwares que essa impressora pode usar. Então, se ela usar, por exemplo, o Slicer ou qualquer outro software de fatiamento aberto, que você pode baixar na internet de graça, perfeito. Outra coisa que já não é tão rara, algumas impressoras usam filamento proprietário. O que quer dizer isso? Assim como as impressoras que imprimem em papel, algumas delas obrigam a você comprar o material deles. Então, isso acaba vindo num cartucho e dentro desse cartucho você vai ter um chipzinho e se você não tiver esse cartucho porque esse chipzinho você não consegue imprimir. Por que isso é ruim? Por alguns motivos. O primeiro e mais óbvio, o preço. Hoje, você comprar um quilo de filamento, de plástico, você vai pagar de 80 a 120 reais, enfim, isso tem uma variação grande, mas é um preço bem barato por um quilo. Um quilo é bastante coisa. As impressoras que vendem material proprietário, esse material importado, muitas vezes o quilo acaba custando mil, mil e quinhentos reais. Então, uma diferença assustadora. E além disso, passou um ou dois anos que você compra impressora, vai ser muito difícil você encontrar esses plásticos proprietários porque essas empresas que vendem vão parar de trazer esse plástico. Fora que a variedade de cores e até de tipos de plástico também é muito menor. Então, foge de impressoras dessas não industriais que usem plástico proprietário. Aqui no Brasil é muito raro encontrar, mas se você for comprar impressora importada, lá fora ainda tem muitos modelos que você imprime com um plástico de 3 milímetros. Então, quando eu falo de 3 milímetros é a grossura nominal, a grossura exata dele não é exatamente 3 milímetros. E o outro que é muito comum e hoje acabou virando um padrão mais comum é o de 1,75. A qualidade não faz diferença. Aqui no Brasil você encontra tanto um quanto o outro, mas você vai encontrar uma variedade maior e muito mais fácil ou mais fácil. Então, se tiver opção, opte por uma impressora que use filamento de 1,75. Essas impressoras elas imprimem num plástico chamado PLA, que é um plástico que veio do amido de milho. Mas esse não é o único plástico que elas imprimem. Então, isso é uma outra coisa que você pode levar em conta na hora de comprar a impressora. Algumas muito baratinhas só imprimem em PLA. A grande maioria delas, além de imprimir em PLA, imprimem também num outro plástico chamado ABS, que é um plástico que vem do petróleo. Você tem resistência diferente, outras características. Ficar decorando o nome de plástico PLA ou ABS vai ser meio chato. Então, acho muito mais fácil ir na loja e perguntar quais os plásticos que essa impressora imprime. Mas eu vou falar algumas questões aqui relativas para vocês entenderem por que isso faz diferença. A primeira questão é a temperatura. O PLA que todas elas imprimem, ele pode ser usado numa temperatura um pouco mais baixa, 180 ou 200 graus centígrados. Já o ABS precisa de temperaturas mais altas, 200, 240, às vezes até um pouco mais. E por isso, ele é muito chato de trabalhar. Então, uma das coisas que pode fazer diferença para usar o ABS, impressora aberta ou fechada. Você tem impressoras abertas que conseguem imprimir o ABS, mas as fechadas acaba sendo mais fácil porque você tem um controle maior e você não vai ter vento batendo. O que acontece se bateu o vento? Você pode ter uma queda de temperatura e a impressão pode descolar da base ou ela pode causar um empenamento. Outra coisa, a maioria delas hoje já tem, mas base aquecida. Base é a bandeja onde você faz a impressão. Como alguns materiais como o ABS precisam de uma temperatura mais alta, se essa base não está aquecida, ele vai ter uma dificuldade muito grande de grudar nessa base. E se ele não gruda ali ou se ele desgruda daquela base no meio da impressão, você vai perder toda a impressão porque a impressora vai ficar imprimindo no ar. Você tem outros materiais que precisam de temperaturas mais altas. Então isso não só dá uma vantagem maior para quem tem bandeja aquecida e também quem é uma impressora fechada, mas a gente também tem outras preocupações. Algumas impressoras hoje só chegam em 245 ou 250 graus centígrados o bico. E para você imprimir, por exemplo, um nylon, ele pede uma temperatura maior. O nylon costuma pedir cerca de 270 graus. Se a maioria das impressoras chega hoje a 245, você vai conseguir imprimir PLA e ABS, mas não vai conseguir imprimir nylon. Até o ano passado a maioria das impressoras chegavam em 250, hoje você tem saído impressoras novas que estão chegando a 300. Outro material, o flexível. Então eu tenho aqui um exemplo. Vocês podem ver, por exemplo, o PLA, o ABS, ele é bem mais duro. Esse flexível, aqui eu tenho três cores diferentes. Ele é um plástico mais mole, ele lembra um pouco a borracha, mas ele é um plástico. Esse cara aqui permite você fazer coisas como essa capinha aqui de telefone. Isso é uma possibilidade que os Legos adoram. Putz, vou imprimir um monte de coisa legal, flexível e tudo mais. É muito chato usar esse material. E ele não é tão legal quanto parece. A flexibilidade dele é única, ou seja, a flexibilidade que eu tenho nesse vermelho aqui talvez seja um pouco mais duro, um pouco mais mole do que o preto, do que o transparente e isso muda, obviamente, de fabricante, fabricante e tudo mais. Você não pode, por exemplo, escolher, ah, eu quero fazer essa capinha aqui um pouco mais mole, um pouco mais dura. Para deixar mais dura, eu vou ter que fazer paredes mais grossas. Os Legos adoram a possibilidade de fazer isso, mas na prática as pessoas praticamente não usam esse material. Então, é legal saber que a sua impressora pode imprimir, mas eu não sei se eu levaria tão em conta na hora de escolher uma impressora. E por que faz diferença? Porque como esse plástico é mais mole, tem que entender que nessas impressoras você tem aí uma pressão para poder empurrar esse plástico para o bico que está aquecido e fazer esse plástico sair. Por ele ser mole, nem sempre essa pressão é suficiente e você pode ter ali uma pequena hérnia ali, esse plástico não ir para baixo, enfim, tem uma série de questões mais técnicas que não vale a pena perder tempo, mas algumas impressoras não são capazes de imprimir nesse plástico e não tem a ver com temperatura, tem a ver com quão flexível a impressora para lidar com essas diferenças. Se isso é uma coisa fundamental para você, vai na loja, pede para ver uma peça impressa, se for chato, pede para imprimir uma na hora, porque é muito chato de usar e eu já vi gente falando que imprime e na hora não consegui imprimir de jeito nenhum. tem uma série de materiais agora que são os materiais que a gente chama de materiais abrasivos, são compostos, então, esse é um cara, você pode notar até que o som dele é um pouco diferente, não sei se dá para ver o brilho e até o peso, são materiais que são compostos de plástico, mas que tem uma parte da composição dele que é feita de outro material, pode ser cobre, fibra de carbono, enfim, esses materiais, uma boa parte deles são abrasivos, e essas impressoras que a gente compra não industriais, a maioria absoluta delas usa um bico mole, ao usar esse material, esse bico vai estragar muito rápido, se você quer usar materiais como esse, é importante perguntar se o bico está preparado para isso, a maioria não vai estar, mas a não ser em casos também muito específicos, eu também não levaria isso tão a sério, porque esses materiais, a maioria deles não é tão legal quanto eles falam, então, por exemplo, isso aqui de bronze, tem uma aparência mais metálica, um peso maior, até o barulho é um pouco mais metálico, como eles são um composto de plástico, muitas vezes eles parecem mais plástico do que o material que eles estão vendendo, você já tem outros tipos de plástico que não são abrasivos e consegue também te dar características de resistência também muito interessantes. Outro ponto, dois extrusores, ou seja, dois bicos para imprimir, serve para você imprimir duas cores, isso eu acho besteira, é possível fazer coisas muito legais em várias cores, imprimindo as peças diferentes, depois encaixando ou colando, e aí com dois bicos você vai ficar limitado em duas cores, fazendo dessa maneira você não vai ficar limitado, mas é interessante você ter dois bicos para usar os materiais que são dissolvíveis ou em água ou em algum tipo de ácido. Como essas impressoras não conseguem imprimir no ar algumas peças, você precisa imprimir um suporte, e o encaixe desse suporte, na hora que você destaca da peça final, isso dá um problema de acabamento. Quando você usa dois filamentos, sendo um deles que pode ser dissolvido, você faz o suporte nesse filamento, então olha nessa peça, por exemplo, a cor branca seria o material que é dissolvido, depois eu jogo isso no ácido ou na água, depende do material, são materiais geralmente mais caros, e aí esse material é dissolvido e aí só fica a peça final. Então, no exemplo maior aqui, o branco é o material que não é dissolvido. E eu não costumo recomendar dois extrusores, apesar desse benefício, as impressoras são mais caras, você vai perder área de impressão, então imagina o seguinte, se você tem aqui a bandeja, você tem dois bicos, o caminho que esses bicos vão fazer nunca vai cobrir 100% da área, então você vai perder aí alguns centímetros da sua área de impressão. A impressão usando dois bicos ela é mais demorada, ela é mais chata e ela é mais cara, o que só faz sentido você usar quando você está usando esses filamentos especiais que dissolvem, que são bem mais caros, alguns podem custar R$500 o quilo, a não ser em casos também muito específicos, onde você precisa de um acabamento muito perfeito, você vai fazer peças onde vai ser muito difícil retirar o suporte e lixar e dar acabamento, então talvez faça sentido você ter dois extrusores. Nem todos os modelos, nem todos os fabricantes vendem impressoras com dois extrusores. Lembra que eu falei que você tem resolução que pode chegar em 6% de 1mm, ou seja, vamos falando de 50, 60 microns. Se você tem uma bandeja que não está totalmente nivelada, esse bico ele não vai imprimir corretamente. Antes de imprimir, a impressora passa um sensor na área da bandeja para entender esse desnivelamento e ou acerta isso no hardware ou acerta isso no software e dá uma equalizada para que a impressão não perca a qualidade. A maioria das impressoras tem isso, mas já vi alguns modelos muito baratinhos de impressora aqui no Brasil que não tem isso e aí é muito chato de calibrar, é muito chato de imprimir. Qualquer mudança que você faz de lugar da impressora, só de tirar e botar a bandeja você já pode ter um desnivelamento. Então compra que tem nivelamento, quase todas tem. O que muda hoje é que em algumas delas tem um nivelamento com sensor ótico e não sensor mecânico. Então, na prática, você tem uma qualidade e uma precisão melhor, mas também não é um problema grande você ter um sensor mecânico. Na maioria das vezes não vai te dar problema, mas como tem muita gente querendo comprar impressora muito barata, acho que vale a pena falar. Se você tem uma impressora que faz uma impressão de boa qualidade a 45 milímetros por segundo e tem outro modelo que consegue imprimir uma peça de boa qualidade em 180 milímetros por segundo uma faz a impressão quatro vezes mais rápida do que a outra. Então, se você tem uma peça que demora quatro horas ou esta mesma peça em outra impressora demora uma hora isso faz bastante diferença. Alguns anos atrás as impressoras não industriais faziam de 10 a 15 milímetros por segundo. O ano passado a maioria fazia de 50 a 80. Hoje você tem uma variação grande mas os modelos mais evolutos conseguem imprimir a 180 ou até um pouco mais de milímetros por segundo. então é uma velocidade muito, muito boa mas muitas vezes isso incide também no custo da impressora então é um custo-benefício que você vai ter que saber pesar. Características avançadas das impressoras Wi-Fi eu não conheço ninguém que usa Wi-Fi na impressora 3D primeiro porque a maioria das impressoras que dizem que tem Wi-Fi o Wi-Fi não funciona direito mas principalmente porque se o Wi-Fi falhar se a sua máquina der um pau você vai perder a impressão faz a impressora ficar mais cara e que ninguém usa na prática. Como é que imprime? Ou com cabo USB ligado no computador que eu também não gosto ou via SD Card então você grava o arquivo no SD Card deixa na impressora e a impressora vai imprimindo do SD Card que é o que eu prefiro. E aí você tem uma série de outras características que não são mandatórias mas que é legal você escutar porque às vezes pode fazer alguma diferença para você. Então velocidade de aquecimento de mesa a maioria das pessoas não liga mas algumas impressoras conseguem aquecer a mesa mais rápido ou não nós estamos falando de questão de um ou dois minutos de diferença não vai matar ninguém detecção de falha de filamento a maioria não tem algumas tem um apito só que não serve para nada então você está na sala de reunião e a impressora apita ou você não vai escutar ou até o tempo de chegar na impressora e tentar parar já perdeu a impressão mas alguns modelos conseguem trabalhar muito bem isso eles detectam a falha de filamento pausam a impressão até que você resolva o problema troca o filamento coloca o filamento novo e aí mande continuar a impressão troca de filamento automatizada geralmente o processo de troca de filamento é um pouquinho chato algumas conseguem automatizar isso um pouco melhor não acho que é uma diferença gigantesca mas é uma mas é uma facilidade a mais nível de ruído é uma coisa que me incomoda e é algo que nem os fabricantes internacionais nem os nacionais se preocupam com isso então o nível de ruído da maioria das impressoras acaba sendo muito similar óbvio que as impressoras fechadas acabam segurando um pouquinho mais mas não faz diferença não é o fim do mundo eu mesmo de noite num bairro bem silencioso quando eu fecho a porta do escritório e ela está imprimindo não dá para escutar do lado de fora mas você ficar com a impressora 3, 4 horas imprimindo do seu lado enche bastante o saco além das questões óbvias de bom atendimento e de tudo mais uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte lembra que eu falei dos softwares fatiadores cara tem 30 bilhões de coisinhas para você configurar nesses softwares não é uma catástrofe mas ao mesmo tempo não é simples tem uma curva de aprendizado só que todos esses softwares você consegue salvar e ler um profile ou seja imagina que você já tem uma série dessas configurações já são específicas da sua impressora então uma das coisas importantes para conversar com esse vendedor é saber se esse cara tem profile para a maioria dos softwares de fatiamento eu perguntaria sobre dois softwares o Slicer e o Simplify 3D um é aberto e gratuito e o outro é comercial os dois são muito bons mas é legal você saber se esse cara tem profile para os dois porque você vai chegar em casa vai ler o profile daquela sua impressora e você vai ter aquele software já configurado para a sua impressora então tem um monte de questão técnica ou dúvida técnica que você pode ter que você já vai ter um conforto maior de saber que aquilo já está correto para a sua impressora e a sua curva de abridizado vai ser um pouco menor eu vou colocar na descrição do vídeo alguns fabricantes tanto internacionais quanto nacionais que eu conheço a qualidade da impressora é isso espero que as dicas tenham ajudado comprem uma impressora comecem a brincar e comecem a aprender o futuro abraço e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.